Tá aí o oposto veterano Joel, sacando na rede, sacou, errado, Campinas fecha o primeiro sete com facilidade, 25 a 16, olha a torcida vibrando, 1, 7 a 0 pra Campinas no jogo, set point pra Campinas, Bruno Zanotto, bom saque do Bruno Zanotto, Campinas fecha outro sete muito tranquilo, faz 25 a 14 no segundo sete, olha 25 a 16 no primeiro, 25 a 14 no segundo, momento decisivo do terceiro sete, a torcida de Campinas acredita ainda, vem levantamento, bola de meio, São Bernardo fecha o terceiro sete, 25 a 23, diminui a diferença pra 2, 7 a 1. Renan, no saque, Rodriguinho, no levantamento, bola vai pra fora, São Bernardo fecha o quarto sete, vitória de São Bernardo empatando o jogo, numa reação espetacular, 28 a 26 para São Bernardo, depois de um início muito bom, uma vitória dificílima, Rodriguinho, Franco bota no chão, ponto do mão com a número 15, Campinas fecha o jogo no quinto e último sete, 15 a 10, 3, 7 a 2 o jogo, faz 1 a 0 nessa série semifinal do campeonato paulista masculino de vôlei. Tchau, tchau.